Existem sim as empresas que é só para cumprir norma, que só contratam a ergonomia quando a corda já está no pescoço, sim, existem essas empresas, são muitas, são, mas existem muitas outras, um universo de empresas que contratam a ergonomia porque sabem da importância, conhecem os benefícios para a prevenção, para a investigação de queixas por N outros motivos. E aí, quando você se posiciona como um profissional dizendo que as empresas só contratam para cumprir norma, você vai atrair essas empresas que só querem cumprir norma, fazer uma análise ergonômica do trabalho, engavetar lá e não dar continuidade num plano de ação. Os olhos para você atrair as boas empresas, então tudo vai do seu posicionamento, se você se posiciona e fala os cinco cantos que você, que as empresas só contratam por obrigação, é essas que você vai atrair. Mas se você se posiciona como um profissional da prevenção, do programa de ergonomia nas empresas, da continuidade, da consultoria, das boas empresas, você vai atrair essas. Então, quebra isso, não fica repetindo algo que você escuta porque não é bem assim. Inclusive, vou dar um exemplo, aqui nas soluções ergonômicas, chega um pedido de orçamento de análise ergonômica do trabalho. Se for uma empresa que só quer cumprir norma ou está fazendo por alguma obrigação, o meu orçamento para ela vai ser caro. Porque o meu trabalho não é para fazer só isso, o meu trabalho vai muito mais além. É um trabalho profundo, de investigação, de melhorias e tudo mais. Então, essa empresa eu já vou repelir ela só com o meu orçamento, ela não vai fechar comigo, ela vai pegar o mais barato do mercado. Nossa, Débora, mas e aí você não fecha contratos com novas empresas? Sim, mas com as certas, as que dá match, né? Não tem que dar o match. Então, essas eu nem quero que sejam minhas clientes porque eu só vou ter dor de cabeça. Ela não vai implementar o plano de ação que eu vou propor, ela não vai implementar as melhorias que eu vou propor. Então, eu nem quero que ela feche comigo. Então, não deu match. Agora, quando isso acontece, eu dou espaço para boas empresas fecharem comigo. Porque se eu assumo um trabalho grande com uma empresa que só está buscando preço e quer cumprir por obrigação, eu fecho a minha agenda e eu não consigo atender as boas. Então, tudo no seu tempo. Se posicione como um profissional que faz a resolução dos problemas nas empresas, que faz a prevenção, analisa profundamente, que não faz nada por cima. Se posicione assim no mercado, não queira ganhar orçamentos por preço, que você vai atrair as empresas decentes que não estão contratando só para cumprir norma. Ah, Débora, mas quais são os motivos que as empresas contratam que não seja para cumprir norma? Na minha cabeça, eu acho que é só cumprir norma e é isso. Por exemplo, investigação de queixas. Às vezes, tem uma empresa que está tendo queixas em um determinado setor e ela quer investigar. Já ligou o alerta da ergonomia, tem algum conhecimento. O técnico de segurança ou engenheiro dessa empresa estão antenados para a ergonomia, já conseguem observar que pode ser da ergonomia. Então, contratam para investigar queixas e acidentes do trabalho também. Inclusive, eu preciso mandar um orçamento hoje, até meia-noite, para uma empresa que é justamente para isso. Me solicitou um orçamento de análise ergonômica para investigar acidentes em um setor. Eu ainda não consegui ler o e-mail com profundidade, não tive tempo, mas é para investigar se a ergonomia está relacionada com esses acidentes do trabalho, teve afastamento e tudo mais. Atestado, passou de 15 dias, foi para o INSS. Então, é uma demanda. Implementação de ISO. Existem várias ISOs internacionais, tanto de ergonomia quanto de outras áreas, que as empresas querem implementar para ter aquele selo, para passar em processo de qualidade, para ganhar projetos novos com outras empresas, para ser prestador ou fornecer serviços para outras empresas. E aí, elas têm um grande interesse de implementar algumas ISOs. E muitas ISOs internacionais exigem ergonomia e análise ergonômica do trabalho para ser aprovada, para ter o selo, para ir à auditoria, ao auditor da ISO, aprovar e passar nas etapas para a implementação dessa ISO. Tem que ter ergonomia, programa de ergonomia, análise ergonômica do trabalho. Então, é uma outra demanda também, que não tem nada a ver com cumprir norma, com fiscalização. É algo interno da empresa, que ela quer evoluir, quer crescer, em busca sempre da melhoria contínua, quer implementar algumas ISOs e algumas exigem ergonomia. Então, isso é uma outra demanda também. A parte de processos trabalhistas também, né? Está tudo bem que entra como um pouco de obrigatoriedade, mas não é para cumprir normas, especialmente. Então, rolou um processo trabalhista, teve um trabalhador que entrou com uma ação, alegando que foi adquirida aquela doença ou aquele acidente, pelo trabalho, do trabalho. E aí, você pode atuar com ergonomia também. As empresas realmente contratam a gente para fazer a assessoria. Então, você é assistente ali, técnico da empresa, ou da parte do reclamante, né? Do funcionário, você pode assessorar os dois para provar que veio do trabalho ou não, né? Ajudar, dizer que não veio. Ou também trabalhar com perícia trabalhista, inclusive, né? Assessorar o juiz na decisão, ser perito de ergonomia. Eu não atuo com essa área, eu nichei, eu foquei na prevenção de doenças, na qualidade de vida no trabalho, na análise ergonômica, mas eu delego esse trabalho na minha empresa. Obrigado. 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 Obrigado.